Música Salve galera, Bismarck na área, beleza? Olha o demônio, corre! Tô chegando com mais um videozão da Kelly Peek do jeito que vocês gostam né? Tô meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou? Chega no like aí, já vai se inscrever no canal pra fortalecer, fechou? Iuuu! É o seguinte rapaziada, tamo descendo agora, exatamente 1 e meia da tarde, sabadão, tamo indo lá pra Ouro Preto, no famoso Morro da Imbratel, onde a rapaziada pula de asa delta lá, pula de paraquedas, se mata, faz o caracuá, fechou? Ah, eu tô passada, chocada! Chegando lá, nós vamos nos encontrar com o nosso parceiro Rosavo Piscic, vocês viram ele e a patroa dele no último video que nós gravamos, que nós fomos no Morro do Urubu. Alô! Tem muita enrolação, bora, porque tem muito chão pela frente, daqui lá acho que vai dar uns 40, 45 km e nós vamos pegar o boi. Bora! Aqui com a rapaziada, aqui, aqui vai acompanhar nós, nosso grande parceiro, inscrito no canal. Será? O outro ali acho que é inscrito também, não sei. Ah, tá de sacanagem, né? Sacamos aqui com a rapaziada, tamo descendo pra lá, fechou? Chegando lá, nós volto com vocês. É nóis, bora! Fico pensando que esse programa deve dar um trabalho pra edição. Chegamos rapaziada! Uhul! 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 Subidinha só! Olha! Segunda! Segunda! É subida em curva, subida em curva! Tchau! 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 Tchau tchau! Tchau tchau! 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 A grade lá na entrada lá aquela hora. Aqui é bom pra subir, porque você sobe com a moto! Você não sobe de apé. Chegamos rapaziada nos morros da Ibratel. Tá doido? Que visão! Muito bom! É doido, é? O Morro do Urubu é top, mas isso aqui, ó, isso aqui dá pra você ver a cidade aqui de Ouro Preto aqui, ó. Muito mais show, véi, é doido. E ainda é muito melhor ainda que você não chega aqui em cima cansado, né? Porque aqui você vem com a moto, a moto chega só ao final. Mas você chega de boa, tá ligado, né? É verdade. Gostar pra você ver aqui a visão, pega só aí que top, que top. Ó, show, show demais, véi, olha lá. A cidade lá longe, lá, ó. É doido, é? Massa demais. Vamos subir ali pra cima, que aqui ainda tem estrada aqui ainda. Vamos subir lá na onde o pessoal pula de asa delta, que eles pulam também. Mas aqui já é um pouco baixo pra poder pular. Lá na outra parte já é mais alto, lá em cima daquela torre lá, ó. Ainda tem mais um quilômetro ainda, mais ou menos. Mas é show demais, olha só aqui, que top, véi. Aqui a cidade de Ouro Preto é rodeada de montanhas, ó. Pode ver que tem muita montanha. Tanto que tem muito clube também aquático aqui por causa dessas montanhas. É top demais. Aqui tá nosso parceiro, Rosário Piscic e a patroa, Raquel Rô Gomes Piscic. E os caras que vem com nós aqui, grande parceiro nosso de Paraná, outros parceiros nossos ali também. Estamos só a tropa aqui. Era pra ter vindo mais gente. Rapaziada, tudo furou. Uns foi trabalhar, outros foi morcegar, outros sei lá o que foi fazer da vida e não deu certo. Mas na próxima vez nós vamos trazer um bonde fechado pra cá, fechou? É doido, agora fica com as imagens top aí de um drone que filmou aqui esses tempos recentes que eu vou apanhar pra vocês aí na tela agora, fechou? É nóis! Música Rapaziada, coloquei a moto ali pra tirar umas fotinhas, tá todo mundo aqui tirando onda Ninguém tem coragem de deixar a moto ali, porque já tá na beira do precipício Ali desceu, tchau Aí rapaziada, estamos aqui na parte onde o pessoal pula de asa delta, de voo livre e tal Por isso que o nome é Morro do Embratel, por causa daquilo ali, por causa da linha da Embratel Os caras vêm ali voado, vem correndo e se joga Aí se o paraquedas não abrir, tchau Aquele branquinho lá na baixa da égua, vou apanhar um zoom pra vocês verem aí Que lá é de Paraná, de noite diz que é mais top, dá pra você ver só aquele clarão de luz Top demais, hein velho Morro do Urubu é mais ou menos pra aquele canto ali assim, pra trás ali assim Mandar pra mulher Bora Ó, descendo só no embalo É, tá trem top, moleque Só no embalo, moleque É, tenta por hora, tenta numa descida top Vambora, vamos descer Ó, que fichinho é doido Vai bater aí, pô Vamos chegar lá embaixo rapaziada Tamo indo aí na casa do nosso parceiro Rosalvo ali Vamos bater perna mesmo um pouquinho Já já eu volto aí pra finalizar o vídeo com você, fichou? É isso aí rapaziada, tamo aqui em Ouro Preto na casa do nosso parceiro Rosalvo e Raquel aqui Aqui ó, pra vocês fazer a divulgação aqui ó Se vocês quiserem comprar uns tênis top Tênis, camiseta, cortar cabelo, o maluco é brabo, tá? Bicho, diz que dá pra cabeleireiro Exatamente Se você quiser fazer uns tênis top Vem aqui na loja deles aqui É pertinho da BR Ali assim já é a BR364 Só pegar a rua aqui Do lado de uma vaquinha que tem ali Você entra do lado da vaquinha E já desce aqui É pertinho, fechou? Caralho, cuzão Tamo ficando por aqui Mais um videozão Canal NVA99, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um videozinho rápido Mostrando mesmo aqui O morro aqui Que eu acho que é aquele morro lá Aquele monte de trem lá É Então já se inscreve no canal Você que não é inscrito Já deixa esse joinha pra fortalecer E é nóis, beleza? Canal NVA99 de Paraná Valeu, valeu, valeu Fui Que desgraça Misericórdia Beleza? Just and nice E aí E aí Tchau, tchau, tchau.